É um quadro deprimido É um quadro deprimido Ver na vida tanta gente Desunir a união E é também um triste fado Um ser humano forçado A penosa solidão Solidão, solidão, solidão Não se sabe quando chega, quando vem Solidão, solidão, solidão Não a desejo para mim nem para ninguém Solidão, solidão, solidão Não se sabe quando chega, quando vem Solidão, solidão, solidão Não a desejo para mim nem para ninguém Com saudade do passado Mesmo sendo amargurado Mas com muita união E aos filhos tudo ter dado É sem querer empurrado Para as malhas da solidão Com saudade do passado Mesmo sendo amargurado Mas com muita união E aos filhos tudo ter dado É sem querer empurrado Para as malhas da solidão Solidão, solidão, solidão Não se sabe quando chega, quando vem Solidão, solidão, solidão Não a desejo para mim nem para ninguém Solidão, solidão, solidão Não se sabe quando chega, quando vem Solidão, solidão, solidão Não a desejo para mim nem para ninguém Com saudade do passado Com saudade do passado Mesmo sendo amargurado Com saudade do passado Com saudade do passado Com saudade do passado E aos filhos tudo ter dado Com saudade do passado Com saudade do passado Com saudade do passado Solidão, solidão, solidão Não a desejo para mim nem para ninguém Solidão, solidão, solidão Não se sabe quando chega, quando vem Solidão, solidão, solidão Não a desejo para mim nem para ninguém Solidão, solidão, solidão Não a desejo para mim nem para ninguém Solidão, solidão, solidão Não a desejo para mim nem para ninguém Romaria, Romaria A sorrir e a bailar, o algarve ao ninho Mas quantas vezes nós cantamos Quando o que queremos mesmo é chorar Mas a nossa vida é esta Viver numa festa juntos a cantar Mas a nossa vida é esta Viver numa festa juntos a cantar Festas e romarias Danças e cantorias Aqui neste arreial Vai ser especial esta melodia Festas e romarias Danças e cantorias Venham lá pro arreial Dançar bem ao meu Viva a alegria E quando tudo terminar Nosso coração já feliz e contente Com esperança de um dia voltar Para saudar toda esta gente Que marchas e valsas também Para a festa vem Vão dar a dançar Porque a nossa vida é esta Viver numa festa juntos a cantar Porque a nossa vida é esta Viver numa festa juntos a cantar Festas e romarias Danças e cantorias Aqui neste arreial Vai ser especial esta melodia Festas e romarias Danças e cantorias Venham lá pro arreial Dançar bem ao meu Viva a alegria Mas quantas vezes nós cantamos Quando o que queremos Mesmo é chorar Mas a nossa vida é esta Viver numa festa juntos a cantar Mas a nossa vida é esta Viver numa festa juntos a cantar Festas e romarias Danças e cantorias Aqui neste arreial Vai ser especial Com esta melodia Festas e romarias Danças e cantorias Venham lá pro arreial Dançar bem ao meu Viva a alegria Venham lá pro arreial Dançar bem ao meu Viva a alegria Venham lá pro arreial Dançar bem ao meu Viva a alegria Cheguei ao meu país À minha terra amada Onde eu quero ser feliz Voltei para ficar Na minha velha casinha E por formar-me um bar Ao Zimigrança Todos quero saudar Por regresso ao seu país E à sua terra natal Seja da França Da Suíça ou Canadá Eu vou ter muitas saudades Mas eu quero ficar cá Cheguei ao meu país À minha terra amada Onde eu quero ser feliz Voltei para ficar Na minha velha casinha E por formar-me um bar Quero voltar Pois é essa a minha ideia Ao país onde nasci À minha pequena aldeia Venezuela, Brasil, outra Alemanha As saudades vão ser muitas Mas a vontade é tamanha Cheguei ao meu país À minha terra amada Onde eu quero ser feliz Voltei para ficar Na minha velha casinha E por formar-me um bar Cheguei ao meu bar Seja da França Da Suíça ou Canadá Eu vou ter muitas saudades Mas eu quero ficar cá Cheguei ao meu país À minha terra amada Onde eu quero ser feliz Voltei para ficar Na minha velha casinha E por formar-me um bar Cheguei ao meu bar Cheguei ao meu país À minha terra amada Onde eu quero ser feliz Voltei para ficar Na minha velha casinha E por formar-me um bar Sou filho de um amor Que acabou Mas eu não pedi para nascer Igual outras crianças Eu não sou Meus pais de mim Não querem saber Igual outras crianças Eu não sou Meus pais de mim Não querem saber Não se entendem Só ouço o seu queixo-me E de mim Só os vejo lamentar Não me dão Não me dão O conforto desse lume Que deveria Aquecer o nosso lar Não me dão O conforto desse lume Que deveria Aquecer o nosso lar Eu sou uma criança Eu sou uma criança Amargurada Meus pais não consigo entender Fazem guerra por tudo e por nada E não veem que eu estou a sofrer Fazem guerra por tudo e por nada E não veem que eu estou a sofrer E não veem que eu estou a sofrer Como mostram que ambos têm ciúme Fazem brigas para comigo ficar Oiço deles Oiço deles As piras do costume E não têm nada para me dar Oiço deles As piras do costume E não têm nada para me dar E à noite Quando estou sozinho Fico triste Chorando no meu quarto Não me dão Amor nem carinho Sou criança Mas disto já estou farto Não me dão Amor nem carinho Sou criança Mas disto já estou farto Eu sou uma criança Amargurada Meus pais não consigo entender Fazem guerra por tudo e por nada E não veem que eu estou a sofrer Fazem guerra por tudo e por nada E não veem que eu estou a sofrer E não veem que eu estou a sofrer Fazem guerra por tudo e por nada E não veem que eu estou a sofrer Não se entendem, só ouço se eu queixo-me, e de mim só os vejo lamentar. Não me dão o conforto desse lume, que deveria aquecer o nosso lar. Não me dão o conforto desse lume, que deveria aquecer o nosso lar. Eu sou uma criança amargurada, meus pais não consigo entender. Fazem garra por tudo e por nada, e não vi que eu estou a sofrer. Fazem garra por tudo e por nada, e não vi que eu estou a sofrer. Fazem garra por tudo e por nada, e não vi que eu estou a sofrer. Fazem garra por tudo e por nada, e não vi que eu estou a sofrer. É no Santo António que tudo começa, mas que festa é essa? Logo a seguir vem o São João, com o seu balão, com o seu balão. Depois do São Pedro esse não descansa, enquanto não dança, enquanto não dança. São estes então os santos populares, e que não perdoam-se em casa ficares. Marchas e canções, artes e valões, é o que tudo diz em nossas tradições. Não se esqueçam não dos vossos balões, e deixar abertos os vossos corações. Não se esqueçam não dos vossos corações, e deixar abertos os vossos corações. Cheiro a manjericos do pai danoar, vamos namorar, vamos namorar, poemas de amor para oferecer. Para quem não ser, para quem não ser, amestafolia por todo o país. Toda a gente diz, toda a gente diz, toda a gente diz, que morossos santos que são populares, e que não perdoam-se em casa ficares. Marchas e canções, artes e valões, é o que tudo diz em nossas tradições. Não se esqueçam não dos vossos balões, e deixar abertos os vossos corações. Não se esqueçam não dos vossos balões, e deixar abertos os vossos corações. Cheiro a manjericos do pai danoar, vamos namorar, vamos namorar, poemas de amor para oferecer. Para quem não ser, para quem não ser, amestafolia por todo o país. Toda a gente diz, toda a gente diz, que morossos santos que são populares, e que não perdoam-se em casa ficares. Marchas e canções, artes e valões, é o que tudo diz em nossas tradições. Não se esqueçam não dos vossos balões, e deixar abertos os vossos corações. Não se esqueçam não dos vossos balões, e deixar abertos os vossos corações. O meu chapéu é bem quebrado, minha calça apertada, Minha fibela elegante, minha porta evocada Quem agarra no solito, onde existe a solidão Hoje estou de levar a vida, movido pela emoção Sou da poeira, sou do estratão Sou do amor, sou da canção Eu curto a vida e a natureza Meu coração não se dá com a tristeza Sou da poeira, sou do estratão Sou do amor, sou da canção Eu curto a vida e a natureza Meu coração não se dá com a tristeza Meu chapéu é bem quebrado, minha calça apertada Minha fibela elegante, minha porta evocada Gosto de saber primeiro que uma festa de pião A paixão de conduzir que alimenta o coração Sou da poeira, sou do estratão Sou do amor, sou da canção Eu curto a vida e a natureza Meu coração não se dá com a tristeza Sou da poeira, sou do estratão Sou do amor, sou da canção Eu curto a vida e a natureza Meu coração não se dá com a tristeza Gosto de saber primeiro que uma festa de pião A paixão de conduzir que alimenta o coração Sou da poeira, sou do estratão Sou do amor, sou da canção Eu curto a vida e a natureza Meu coração não se dá com a tristeza Sou da poeira, sou do estratão Sou do amor, sou da canção Eu curto a vida e a natureza Meu coração não se dá com a tristeza Sou da poeira, sou do estratão Sou do amor, sou da canção Eu curto a vida e a natureza Meu coração não se dá com a tristeza Meu coração não se dá com a tristeza Meu coração não se dá com a tristeza Passa os meus dias E por amor já não ter Não sei qual a razão Diz-me o meu coração Porque é que ela não quer comigo viver Sonho com ela noite e dia acordado Meu coração vive assim desesperado Não sei qual a razão Diz-me o meu coração Porque fiquei assim por ela enamorado Volta para mim amor Ai volta por favor Meu coração está por ti desesperado Volta para mim amor Ai volta por favor Eu já não vivo sem te ter sempre ao meu lado Meu coração está por ti desesperado Eu já não vivo sem te ter sempre ao meu lado Beijos me dava e por tudo me abraçava Dizia que o meu perfume adorava Não sei qual a razão Diz-me o meu coração Porque é que ela só dizia que me amava Era tão linda como o seu rosto rosado Fiquei assim logo por ela apaixonado Não sei qual a razão Não sei qual a razão Diz-me o meu coração Porque é que ela não quis ficar ao meu lado Volta para mim amor Ai volta por favor Meu coração está por ti desesperado Volta para mim amor Ai volta por favor Eu já não vivo sem te ter sempre ao meu lado Meu coração está por ti desesperado Eu já não vivo sem te ter sempre ao meu lado É tão linda como o seu rosto rosado Fiquei assim logo por ela apaixonado Não sei qual a razão Não sei qual a razão Diz-me o meu coração Porque é que ela não quis ficar ao meu lado Volta para mim amor Ai volta por favor Meu coração está por ti desesperado Volta para mim amor Ai volta por favor Eu já não vivo sem te ter sempre ao meu lado Meu coração está por ti desesperado Eu já não vivo sem te ter sempre ao meu lado Amor Amor Que ambos vivemos Foi louco, ambos sabemos Que a ciúme veio só para derrubar Esse amor que conhecemos Agora que te foste embora Eu peço a Deus a rezar Para que voltes e unidos encontrar As razões do verbo amar Volta meu amor Eu peço a Deus sempre a rezar Volta meu amor Eu estou aqui para te abraçar Volta meu amor Que nós dois vamos cantar com alegria O verbo amar Volta meu amor Que nós dois vamos cantar com alegria O verbo amar Eu amo na primeira pessoa Tu amas bem a seguir Ele ama Diz uma voz que entoa Quando vê o teu sorrir Nós amamos Ambos sabemos Vós amais Diz quem conhecemos Ele chama e grita ao mundo Por saber O amor que nós vivemos Volta meu amor Eu peço a Deus sempre a rezar Volta meu amor Eu estou aqui para te abraçar Volta meu amor Que nós dois vamos cantar com alegria O verbo amar Volta meu amor Volta meu amor Que nós dois vamos cantar com alegria O verbo amar Volta meu amor Volta meu amor Eu peço a Deus sempre a rezar Volta meu amor Eu estou aqui para te abraçar Volta meu amor Volta meu amor Que nós dois vamos cantar com alegria O verbo amar Volta meu amor Volta meu amor Que nós dois vamos cantar com alegria O verbo amar Em noite da lua cheia No fim de uma desfolhada Dansei contigo na ireira Até alta metropada Dansei contigo na ireira Até alta metropada Ai agora, agora é que eu vou dançar Para toda a vida já encontrei paz Ai agora, agora é que eu vou dançar Para toda a vida já encontrei paz Acerta o teu passo Verás como é bom Dançar ao compasso do meu coração Acerta ao teu passo Verás como é bom Dançar ao compasso do meu coração Com tua saia rodada Com tua blusa de linho Essa menina Essa menina é prendada Que apareceu no meu caminho Essa menina é prendada Que apareceu no meu caminho Ai agora, agora é que eu vou dançar Para toda a vida já encontrei paz Para toda a vida já encontrei paz Ai agora, agora é que eu vou dançar Para toda a vida já encontrei paz Acerta ao teu passo Verás como é bom Dançar ao compasso do meu coração Acerta ao teu passo Verás como é bom Dançar ao compasso do meu coração E terminada afestada Fiquei preso ao teu olhar Vais ser minha namorada Já tenho com quem casar Vais ser minha namorada Vais tenho com quem casar Ai agora, agora é que eu vou dançar Para toda a vida já encontrei paz Ai agora, agora é que eu vou dançar Para toda a vida já encontrei paz Acerta ao teu passo Verás como é bom Dançar ao compasso do meu coração Acerta ao teu passo Acerta ao teu passo Verás como é bom Dançar ao compasso do meu coração Ai agora, agora é que eu vou dançar Para toda a vida já encontrei paz Para toda a vida já encontrei paz Ai agora, agora é que eu vou dançar Para toda a vida já encontrei paz Acerta ao teu passo Verás como é bom Dançar ao compasso do meu coração Acerta ao teu passo Verás como é bom Dançar ao compasso do meu coração Dançar ao compasso do meu coração Acerta ao teu passo Verás como é bom Dançar ao compasso do meu coração Estava a noite tão bonita Dançar ao compasso do meu coração 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 Continuando ao compasso do meu coração E agora é que eu mismo E o meu coração Ai, ai, linda flor, sou eu quem te ama, serás o meu amor Meu amor, se não me queres, meu amor, se não me amas Dou-te tudo o que quiseres, meu amor, porque me enganas Ai, ai, linda Susana, ai, ai, linda flor, sou eu quem te ama, serás o meu amor Ai, ai, linda Susana, ai, ai, linda flor, sou eu quem te ama, serás o meu amor Ai, ai, linda Susana, ai, ai, linda flor, sou eu quem te ama, serás o meu amor Sou eu quem te ama, tu serás o meu amor Sou eu quem te ama, tu serás o meu amor Teu olhar da cor do céu, por destino ou sem razão Veio ao encontro do meu, encontro o meu coração Com esse teu olhar brilhante, com esse olhar sedutor Tenho um brilho que é constante, tens de mim o teu amor Teu olhar brilhante, olhar sedutor, tem brilho constante, tem brilho de amor Quando tu me olhas, me olhas assim, fico a pensar que gostas de mim Teu olhar brilhante, olhar sedutor, tem brilho constante, tem brilho de amor Quando tu me olhas, me olhas assim, fico a pensar que gostas de mim Mesmo sem nada dizes, apenas só por me olhar Sinto que o que tu queres, os meus lábios beijar Eu também não digo não, se é isso que tu queres Já tens, já tens o meu coração, faças tu o que fizeres Teu olhar brilhante, olhar sedutor, tem brilho constante, tem brilho de amor Quando tu me olhas, me olhas assim, fico a pensar que gostas de mim Teu olhar brilhante, olhar sedutor, tem brilho constante, tem brilho de amor Quando tu me olhas, me olhas assim, fico a pensar que gostas de mim Eu também não digo não, se é isso que tu queres Já tens o meu coração, faças tu o que fizeres Teu olhar brilhante, olhar sedutor, tem brilho constante, tem brilho de amor Quando tu me olhas, me olhas assim, fico a pensar que gostas de mim Teu olhar brilhante, olhar sedutor, tem brilho constante, tem brilho de amor Quando tu me olhas, me olhas assim, fico a pensar que gostas de mim Fico a pensar que gostas de mim Fico a pensar que gostas de mim Quando o colar sair do chão Bate pelo pantalão Hoje o bicho vai pegar Quem quer amor, quem quer carinho e quer agito Levanta a mão, bate palma e dá um grito Quem nunca teve a impressão da solidão Soltar a garganta, bate na palma da mão Quem quer amor, quem quer carinho e quer agito Levanta a mão, bate palma e dá um grito Quem nunca teve a impressão da solidão Soltar a garganta, soltar a garganta Soltar a garganta E bate na palma da mão Essa mulher chorona E chora, filho, toma a sanfona Arruma as malas, diz que vai embora Porque depois se arrepende e chora Essa mulher chorona E chora, filho, toma a sanfona Arruma as malas, diz que vai embora Porque depois se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Essa mulher chorona E chora feita uma sanfona Arrumba as malas diz que vai embora Porque depois se arrepende e chora Essa mulher chorona E chora feita uma sanfona Arrumba as malas diz que vai embora Porque depois se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Essa mulher chorona Chora feita uma sanfona Arrumba as malas diz que vai embora O que depois se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Maria do monte Nascida e criada Nascida e criada Nem cruzelhada Que fica de fronte da fonte sagrada A lenda é antiga Mas há quem me conte Que desce ao monte Uma rapariga Para beber na fonte E àquela hora Por ela marcada De noite ou de dia Nem cruzelhada O Chico da Nora Esperava a Maria Seguiam depois Bem juntos os dois Ao longo da estrada Matar de desejos A sede com beijos Na fonte sagrada Mas um certo dia Como era esperada Nem cruzelhada Nem cruzelhada Não veio a Maria A hora marcada Se os olhos divinos Para sempre fechou A aldeia rezou Tocaram Tocaram os sinos Tocaram os sinos E a fonte secou E àquela hora Por ela marcada De noite ou de dia Na encruzelhada Na encruzelhada O Chico da Nora Esperava a Maria Tocaram a Maria Música Tocaram a Maria Mas ó santo Deus Escureceram os céus Desviz-se a velidade E diz-se no monte que a velhinha fonte secou de saudade.